Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, foi nomeado o indivíduo mais inovador do mundo pela Forbes pelo segundo ano consecutivo. Apesar de enfrentar dificuldades financeiras em 2008, sua empresa Tesla se tornou uma das mais bem-sucedidas no setor automotivo, especialmente na produção de carros elétricos. Musk demonstrou perseverança e determinação, alcançando o que parecia impossível há uma década. Ele continua a ter planos inovadores e ambiciosos para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Musk acredita que a tecnologia está progredindo rapidamente e que o futuro será repleto de avanços transformadores. Ele visualiza videogames hiperrealistas e tem projetos como redes de túneis para transporte autônomo e computadores controlados pelo cérebro, que impulsionarão o progresso e contribuirão para a construção da cidade do futuro. Sua visão é criar um futuro emocionante onde as pessoas desejem viver. Assim como muitos avanços tecnológicos inimagináveis no passado agora são parte do nosso cotidiano. Em relação às viagens entre cidades, Musk e a SpaceX estão trabalhando para tornar possível voar de forma rápida e acessível. Ele compara os foguetes espaciais aos aviões, destacando que a reutilização é a chave para reduzir os custos. Ao reutilizar foguetes, o custo por voo pode ser significativamente reduzido, tornando os voos espaciais comparáveis aos preços das passagens aéreas. Com essa abordagem, Musk busca viabilizar viagens intercontinentais em um curto período de tempo. Elon Musk está desenvolvendo um foguete espacial para levar pessoas à Marte e possibilitar o transporte entre cidades. Ele pretende tornar essa ideia realidade nos próximos 10 anos, argumentando que se é possível transportar pessoas, também é possível transportar carga, resultando em entregas extremamente rápidas. Além disso, Elon Musk planeja desenvolver semicaminhões elétricos autônomos que permitiriam entregas rápidas e amigáveis ao meio ambiente. Essas ideias serão possíveis nos próximos 10 a 12 anos. Outra proposta de Elon Musk é o Hyperloop, um sistema de transporte que seria mais barato, duas vezes mais rápido, seguro e imune a condições climáticas. Ele está trabalhando nessa ideia para permitir viagens rápidas entre cidades, com estações dentro das cidades. Diversas rotas de Hyperloop estão sendo planejadas e serão um grande foco para Elon Musk. Elon Musk rejeita a ideia de carros voadores e drones em sua visão futurística para as cidades, argumentando que causariam transtornos. Ele está constantemente apresentando ideias e tecnologias inovadoras e impressionantes. Elon Musk tem vários pontos válidos em sua afirmação sobre o trânsito e a construção de túneis. Ele destaca que o trânsito é uma fonte significativa de estresse e insatisfação, afetando negativamente a experiência de viver em uma cidade futura ideal. Para enfrentar esse problema, Elon Musk fundou a empresa The Boring Company, que se dedica à construção de uma rede tridimensional de túneis. A solução proposta por Elon Musk é criar uma rede de túneis subterrâneos abaixo das cidades para aliviar o tráfego urbano. Ele acredita que ir para baixo é uma alternativa mais viável do que expandir para cima, pois a construção de túneis em vários níveis permitiria que os carros atingissem altas velocidades, com trilhos para orientação e controle automático dos veículos. Essa abordagem também eliminaria a interferência visual causada pelo congestionamento aéreo ou carros bloqueando a visão do céu. No entanto, a construção de túneis é um processo caro e lento, o que exige a busca por maneiras mais econômicas de escavação. A Boring Company está desenvolvendo uma escavadeira de túneis que tornará o processo mais eficiente, escavando e reforçando simultaneamente. Para reduzir o tamanho dos túneis, Elon Musk enfatiza a transição para carros elétricos autônomos, que eliminariam a necessidade de espaço para emergências e ventilação. Elon Musk prevê que nos próximos 10 a 12 anos, carros totalmente autônomos se tornarão comuns, sendo 100 a 200% mais seguros do que os conduzidos por humanos. Ele compara a entrada em um carro ao entrar em um elevador e pressionar um botão. Além disso, a viabilidade dos carros elétricos é impulsionada pela redução dos preços das baterias de ion-lítio, área de expertise principal da Tesla, que está construindo gigafábricas para produzir essas baterias e outras peças para seus veículos. Elon Musk acredita que são necessárias 100 gigafábricas para fornecer energia renovável suficiente através de baterias. Atualmente, existem algumas gigafábricas nos Estados Unidos, China e Alemanha. O projeto Starlink da SpaceX, que fornece internet global através de satélites, é fundamental para conectar todas as partes do mundo. Elon Musk também está envolvido em projetos para aprimorar a produção de alimentos como fazendas verticais, que podem ser usadas tanto na Terra quanto em Marte. Em relação à educação, Elon Musk acredita que a resolução de problemas é crucial e que as escolas tradicionais precisam se adaptar à era da tecnologia para atender melhor às necessidades das crianças. Ele criou sua própria escola, a Adeastra, onde os alunos aprendem de forma prática e são estimulados a resolver problemas. Elon Musk vê a educação como um processo de adquirir conhecimentos e algoritmos diretamente no cérebro. Elon Musk deseja tornar o aprendizado como um jogo, especialmente para crianças, despertando mais interesse. Ele destaca a importância de explicar o motivo pelo qual as coisas estão sendo ensinadas, pois isso influencia significativamente na motivação das crianças. No Adeastra não há um sistema de aprovação automática de alunos, reconhecendo a singularidade de cada criança. São incentivadas a explorar temas não tradicionais como robótica, inteligência artificial e ética da inteligência artificial, além de estudar em física para promover habilidades de resolução de problemas e pensamento criativo. Na visão futura de Elon Musk, as pessoas passarão seu tempo livre jogando videogames incríveis e fascinantes, com avanços tecnológicos impressionantes. Ele destaca a fusão entre a inteligência biológica e a inteligência artificial como necessária para acompanhar o avanço da inteligência artificial, e sua empresa Neuralink está desenvolvendo um chip para implantação cerebral visando habilidades sobre-humanas. Sua visão para o futuro inclui mudanças e avanços tecnológicos, como viagens rápidas, energia proveniente de baterias e conexão global via satélites. Elon Musk busca trabalhar no bem-estar humano a longo prazo e inspirar a nova geração para avançar como uma civilização do tipo 3, que seria o estágio mais avançado do desenvolvimento tecnológico. Qual é a sua opinião sobre as fascinantes propostas tecnológicas e discussões sobre a exploração espacial que tivemos? Como você imagina o nosso futuro? Compartilhe suas reflexões e ideias nos comentários abaixo. E não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos interessantes sobre ciência e astronomia.